Temos amigos tudo certo? Vou mostrar a lixadeirinha que eu comprei no ferro velho. Bem bacaninha. Aqui ela está com uma lixa de 15 de largura que eu encomendei. Essa daqui. Eu já comprei algumas lixas dela. Paguei um preço em terrazo. Foi 1.500 reais essa lixadeira. Já veio assim. Inclusive ela veio com uma proteção aqui, uma capa. Outra capa aqui. Daí eu tirei, sabe? Só o ouro. Já veio dessa forma mesmo. Eu coloquei essa tampinha que tinha um buraco aqui. Coloquei a chave, coloquei os puxadores novos. Aqui é uma gavetinha onde caiu pó. Estou usando ela para espalhadeira. O motorzinho que está nela aqui é um de 2 CV de baixa rotação. Isso vai pegar certinho, ó. 2 CV de baixa com o freio. Para ficar travado. Só o ouro. Quando desliga ela freia, ó. Já para imediato. Porque aqui tem um freio bem aqui na parte do motor. Bem bacana mesmo. Tive, claro, dá um grauzinho nela. Troquei essas molas. Essa. Troquei essa mola aqui. Troquei esse rechinho aqui, ó. Também, ó. Pus uma mola mais forte aqui. Porque aqui tinha uma mola que estava meio cansada. Então ali ficava meio bamba, né? Agora fica bem esticadinho, ó. Bem pareazinho. Só o ouro, né? Tinha vindo umas rodinhas bem altas. Ela ficava mais ou menos aqui, assim, ó. Aí eu pus umas rodinhas menorzinhas, ó. Inclusive na frente. Coloquei com freio, sabe? E tá aí. Mais para frente eu vou pintar ela, né? Mas para enquanto tá bom. Dá para ir trabalhando, sabe? Só o ouro. Caiu até lixo aqui, velho. Bem bacana mesmo. Comprei uma banquetinha para mim trabalhar sentado. Inclusive eu estava usando essa aqui, né? Só que as aqui ficou muito baixas e as aqui ficou muito altas. Aí eu vou ter que torar um pedaço do pé dela aqui, assim. Certinho para não ficar... Vamos não. E colocar a tampinha de volta. Tirar uns 5 centímetros, sabe? É isso. Só o ouro. Tá aí. Não vou falar novo, né? Porque é velho, né? Comprei um charro aí. Mas tá aí minha lixadeira. Só o ouro. Fazia tempo que eu queria uma 10, sabe? Tamo junto.